Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicred Visa Infinity. Epa! Black, Leandro? Não! É sobre o Cicred Visa Infinity mesmo. Aqui na mesa o Black é só para ilustrar o que eu vou falar para vocês. Mas é sobre o novo cartão do Cicred, lançado hoje, 25 de janeiro de 2024. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há 7 anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão. E você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. O Cicred Black, como você já sabe, temos vários vídeos no canal comparando ele com outras cooperativas e outros bancos. O cartão Black do Cicred, ele é ilimitado para o titular, os adicionais e convidados. E a partir do dia 1º de março, ele vai ser limitado com 3 convidados por visita. Mesmo assim, continua sendo um ótimo cartão. A pontuação do Black é 2 pontos por dólar gasto, os pontos têm validade 24 meses. E você pode transferir os pontos para o parceiro Latam Azul Smiles, sempre múltiplo de 10 mil. Como eu falei para vocês, o cartão tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key, mas também tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos. Terminal 3 Internacional, Sala VIP 1, Sala VIP 2 Express e a Sala VIP 3, a The Club by Mastercard Black, depende de convite da cooperativa para você entrar naquela Sala VIP. Bem, já o Visa Infinity lançado hoje, ele chega aí realmente dominando o mercado de cartões e enfrentando todas as cooperativas. O Visa Infinity do Cicred vem com acesso ilimitado ao Dragon Pass. Ele pontua 3 pontos a cada dólar gasto e a validade dos pontos do cartão nunca expiram. É isso que você ouviu, o cartão tem acesso ilimitado ao Dragon Pass, titular, adicionais e convidados. Você tem aí consigo a pontuação de 3 pontos por dólar gasto, que transfere para Latam Azul Smiles e os pontos desse cartão nunca expiram. O cartão tem acesso às salas Visa Infinity e também ao Visa Fast Pass no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2 e 3, onde você acessa o Fast Pass para voos nacionais e o Fast Pass para voos internacionais. Por ter o spread de 1%, ele ganha de grandes bancos, e agora o cartão do Cicred Visa Infinity, em uma jogada que você consiga fazer o dobro, 3 vira 6. Então, diante dessa pontuação do cartão, o Visa Infinity do Cicred vai combater grandes instituições financeiras. Então, você imagina, o Cicred Visa Infinity, ele tem a pontuação de 3 pontos por dólar gasto, é a mesma pontuação que o The One do Itaú Personalité, que pontua 3 pontos por dólar gasto. Só que o Personalité leva uma vantagem que fora do Brasil pontua 3,5, só que ele leva uma desvantagem porque o spread é 5,8, o spread do Cicred é 1. Então, dificilmente você vai ganhar 4,8 de pontos usando o cartão fora do Brasil. Então, teoricamente, é mais vantajoso ganhar 3 pontos e pagar 1% do que ganhar 3,5 e pagar 5,8. A anuidade do cartão não foi divulgada ainda. Tentamos hoje, mas na data que eu estou gravando, é feriado em São Paulo, e está tudo fechado por aqui. Então, nós não conseguimos contato, e os gerentes que estão atendendo em outros estados, não souberam responder sobre a anuidade do cartão também. Mas nos passaram que nas cooperativas, por exemplo, do Paraná, por exemplo, eles vão exigir 20 mil reais de renda a 25 mil para solicitar o cartão. Então, dependendo da cooperativa, a renda vai ser entre 20, 25 mil ou mais. Então, cada cooperativa tem as suas regras, cada cooperativa pode exigir uma forma diferente de solicitar o cartão. Bem, com a chegada do Biz Infinity do Cicred e o Black do Cicred, a dupla de cartões Black e Infinity, se você tiver os dois cartões, você estaria muito bem servido em um cartão de viagem, pois o Black pontua 2 e o Infinity pontua 3, o Black tem Lounge Key e o Infinity tem Dragon Pass, você estaria muito bem servido com esses dois cartões do Cicred, o Black e o Infinity. Salas VIPs, você estaria realmente totalmente seguro por ter o Lounge Key e ter o Dragon Pass. Então, onde não aceita Lounge Key, provavelmente aceita Dragon Pass. Onde não aceita Dragon Pass, provavelmente aceita o Lounge Key. Ou seja, você estaria munido de todos os acessos, praticamente, em Salas VIPs, com exceção do Priority Pass, que faz parte do grupo Collison, que o Lounge Key atenderia perfeitamente. Então, se você tem um cartão Dizem Fins do Cicred e o Mastercard Black do Cicred, acredito que você estaria muito bem servido onde você mora para poder usar esses cartões. O ponto negativo do Cicred é que você só pode transferir para parceiros nacionais, Latam, Azul e Smiles. Você fica preso a esse programa. No entanto, onde acontecem maiores promoções de imersões de passagens aéreas, é justamente Latam, Azul e Smiles, para nós que somos brasileiros. Ou seja, se você junta pontos e manda para Latam, você pode emitir passagens aéreas da Latam e suas parceiras, além de usar a tabela fixa. Se você emite para Smiles, você pode viajar com a Smiles e suas parceiras. Se você emite para Azul, você pode emitir pela Azul e pelas parceiras do Interline com a Azul. Ou seja, você estaria bem servido, teoricamente, com essas companhias aéreas. Uma porque a maioria das pessoas emitem passagens a tabela fixa usando a Latam. Então, estaria praticamente bem servido. Lógico que se tivesse uma TAP, se tivesse uma Ibéria, se tivesse para Livelo ou para Esfera, seria o melhor de tudo. Mas como não tem, temos que se contentar com o que tem, que é a Latam, Azul e Smiles. A ideia do vídeo aqui é mostrar para vocês que quem é cooperado do Cicred passa a ter agora também um hall de cartões supremo ao mercado e que são melhores que muitos grandes bancos. Com isso, o Cicred vem agora para o pódio novamente. Ele vai ficar agora entre os melhores cartões novamente. Ele tinha saído do ranking e agora ele volta de novo com o Visa Infinity, dando a ele uma das melhores posições de um cartão de crédito, no caso das cooperativas. Uma porque o Unicred pontua 2.2, ele tem acesso ilimitado ao Lounge e Dragon Pass, mas pontua apenas 2.2 e 2.5 necessita de 15 mil reais. A validade dos pontos do Unicred é 36 meses e a validade dos pontos do Cicred nunca expiram. O diferencial do Unicred para o Cicred é que o Unicred, os pontos podem ser transferidos para o Livelo e se gastar acima de 15 mil, pontua 2.5. O do Cicred, ele pontua 3 no Visa Infinity e 2 no Black. No entanto, os pontos do Black validade 24 meses e no Infinity os pontos nunca expiram. No entanto, também, o kit boas-vindas do Cicred, segundo informações, é muito legal. A gente não recebeu nenhum kit ainda, mas um dos membros falou que é champanhe, bolsa, uma caixa muito legal. Vamos ver se realmente isso procede na prática, enviando para os seus clientes esse kit. Mas, de antemão, nós temos aí um cartão novo no mercado, Visa Infinity, de mais uma cooperativa. E agora sim, nós temos três cooperativas que emitem a bandeira Master e Visa. Sendo a primeira o Unicred, Visa Infinity com Mastercard Black. O Cicobi, Mastercard Black Merit e o Visa Infinity do Cicobi. E agora o Cicred, Mastercard Black com o Visa Infinity do Cicred. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda, já está disponível o cartão no site. Conforme vocês estão vendo aqui a imagem, já pode falar com o seu gerente para solicitar para vocês. Aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. E o Nisse, um grande abraço. Ed Cleide, um grande abraço. William Wack, um grande abraço. Cláudio J. Silva, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho